Olá meus queridos seguidores. Bem-vindo ao nosso canal. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal, compartilhar nosso vídeo e ativar as notificações para ser o primeiro a saber sobre novos vídeos. Lili Brahim Sayan é conhecido como um ator de sucesso em séries de TV e na indústria cinematográfica. Ele trabalhou como protagonista em projetos de filmes famosos e séries de TV por anos. Além disso, ele também lida com música. No entanto, rumores sobre Lili Brahim Sayan causaram confusão. Segundo rumores, Lili Brahim Sayan anunciará que decidiu deixar a indústria de séries de TV. Os motivos de sua decisão ainda são desconhecidos. Esse boato criou um efeito bombástico na indústria de séries de TV. Ele foi amado por muitos amigos e fãs ao longo de sua carreira de ator. Todos que entenderam a importância do trabalho de Lili Brahim Sayan e falaram sobre ele receberam esta notícia com tristeza. Agora, ouvimos algumas conversas sobre os planos futuros de Lili Brahim Sayan. Embora o ator veterano não tenha dado muitas informações sobre sua futura carreira, ele teria dito que continuará trabalhando em projetos no futuro, segundo fontes próximas à indústria. Também há rumores de que a Lili Brahim Sayan, que forma uma super dupla com SLA Terculu, produzirá SLA. É verdade que a decisão de a Lili Brahim Sayan de deixar a indústria chocou toda a indústria. Enfim, desejamos ao veterano ator tudo de bom em sua carreira. Caros seguidores, você pode compartilhar suas opiniões sobre este tópico na seção de comentários. Vejo você em outros vídeos. Se cuida! Tchau!